Oração para encontrar a pessoa certa São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Deus, nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo, ampare nossa união amorosa. Para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado. Em nome de Deus Pai. Amém. Oração para encontrar a pessoa certa São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Deus, nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo. Ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Amém. 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 de Deus, Pai. Amém. Oração para encontrar a pessoa certa. São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo. Ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado. Em nome de Deus, Pai. Amém. Oração para encontrar a pessoa certa. São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo. Ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado. Em nome de Deus, Pai. Amém. São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Deus, nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo. Ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado. Em nome de Deus, Pai. Amém. São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo. Ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado. Em nome de Deus, Pai. Amém. São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre. São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo. Ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado. Em nome de Deus, Pai. Amém.